Hoje vai ter ainda aqui nesse programa Três Elefantes, vai ter, confiem. Peraí que eu vou provar pra vocês como vai ter Três Elefantes nesse programa. Pra você poder ganhar, você tem que ligar 3307-39... 50, né? É 50? 39, 50, aqui ó, não disse que ia ter? Obrigada, Marita. Obrigada, Nari. Não disse que ia ter? Nari, pelo amor de Deus, tua carteira caiu aqui dentro, é isso mesmo? Ah, não, não é não. Ok, tá aqui, ó. Você que tem do outro lado vai ligar 3307-39... 50, não diga logo, diga em Portadora Três Elefantes. Oi, Nari, Nari tá aqui. Tudo bom, Nari? Em Portadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem, tá? 3307-39... 50, pra você poder participar do nosso sorteio do Agora Premiado, porque o programa da Comunidade ouve e você ainda te dá prêmios. Na Ola da Ponta Negra, uma sessão de fotos evidenciou a beleza das atletas nas lutas marciais da capital. Elas vão participar de um concurso online pra poder eleger a lutadora mais bonita das academias de Manaus. Quem acompanhou tudo isso foi a Bárbara Mitoso. Quem olha este rostinho angelical nem imagina que com apenas 16 anos, Yasmin já é campeã brasileira de jiu-jitsu. Ela é uma das 27 candidatas do concurso Musa do Jiu-Jitsu em Luta Livre 2019. A jiu-jitsu é muito bom, assim, porque resgata as pessoas das drogas ou de outros problemas, assim, que tem familiares também. Faz as pessoas serem mais espontâneas também. Eu era muito tímida, hoje eu sou mais espontânea, assim, por causa do jiu-jitsu. O concurso foi idealizado por cinco academias de diferentes modalidades, com o objetivo de fortalecer a participação das mulheres no esporte de luta. Esta professora de defesa pessoal veio da Colômbia para participar do concurso e levantar a bandeira da mulher no esporte. Eu vim da Colômbia pra conhecer muito mais o movimento feminino de jiu-jitsu amazonense, brasileiro mais. Eu fico muito feliz de ver todo o trabalho que as meninas fazem pra evoluir, crescer e também pra fazer união. É muito bom. Esse é um concurso diferente. As candidatas não vão desfilar. Elas estão passando por uma sessão de fotos que vai ser colocada em uma página no Instagram para que os internautas escolham a campeã. A partir do dia 21 de julho, tá, começa a votação. É, por comentário, quantidade de comentários. Então aí as candidatas vão correr atrás pra receber curtidas e comentário. Com apenas sete meses treinando jiu-jitsu, Luciana já se inscreveu e diz estar confiante na vitória. Tá a família, tá os amigos, tá os colegas, tá os amigos de trabalho. Tá todo mundo já na expectativa já pra começar a votação. As inscrições ainda estão abertas e vão até o dia 20 deste mês. Quem tiver interesse em participar só precisa estar treinando algum esporte de luta em qualquer academia e ligar para o número 991-13-1167. As três primeiras colocadas vão receber a quantia de 500 reais em dinheiro. Eu acho engraçado é o enxerimento de Bárbara Mitoso. O cinegrafista vai fazer a pão pra mostrar todas as competidoras e quem está no meio, quem está entre elas, Bárbara Mitoso. Lutadora também, né, você? Vamos ver, hein. Emerson, agora? Gente, hoje é dia de quê? Hoje é dia de quê? Hoje é dia de na minha casa agora. Também com Emerson Santos. Você que está com saudade do Emerson ir até a sua casa, fazer aquela bagunça boa e levar prêmios, sua saudade acaba agora. Emerson Santos na minha casa agora. Senhoras e senhores, orgulhosamente apresentamos a nova temporada do Na Minha Casa Agora no oferecimento de supermercado barateiro A Economia do Seu Dinheiro. Isso mesmo. Agora é o seguinte, tem os curumins aí, tem guria, tem sim senhor e tem casa dos nossos telespectadores do programa da comunidade. Deixa eu entrar aqui. Posso entrar na sua casa? Não tem cachorro, não? E aí, o meu filho está me filmando. E aí, como é o teu nome? Renan. Renan. Tudo bem com a senhora? Qual é o seu nome? Dona Elza. Dona Elza, posso entrar aqui na sua casa? Ah, tá certo. Tem gente aqui nesse quarto, os curumins, né? São quantos curumins aqui, Dona Elza? São seis. Seis? Estão todos aqui? É isso mesmo? Chama esses curumins aí. Todos seus? Todos seus? Chapiama é seu sobrenome, né? Não, né? Não. É porque a Chapiama tem dez filhos lá na TV, a repórter. E está grávida. Vem cá, chega mais. Vamos entrar aqui na sua casa aqui. Tem um arrozinho aqui. Esse arroz aqui, a senhora fez... Estou tendo cheiro de peixe. Fez peixe hoje, mana? Cadê? Vem cá, amor. Ah, o peixinho! Peixe frito. Senhoras e senhores, aquele peixe delicioso. Olha que delícia o cheirozinho aqui. Ah, tem um quintal aqui. Tem cachorro não, né? Ai, que delícia. Ah, tá certo. Há quanto tempo a senhora mora aqui no Jorge Teixeira? Aqui é a rua, 7 de setembro. Há quanto tempo a senhora mora aqui? Estou com dois anos aqui. Dois anos? Dois anos. A senhora é casada, solteira? Casada. Casada. Quantos filhos no total? Seis. Seis filhos. Já é? Já é vó também, não? Ainda não. Ainda não. Mas pela pessoa que ainda não. Seguinte, minha amiga, tem um cafezinho aqui. Tem aquele pão feito no pé? Tem aquele pão manual? Tem? Tem não? Já acabou. Providência. Acabou? Acabou. Acabei com seis, né, mano? Seis, sete, né? É o seguinte, minha amiga. Valendo aquela maravilha ali. Mas não é o Pedro, não. Tá? Aquilo que tá nas mãos dele. Olha que maravilha no oferecimento do nosso grande parceiro. Eu quero saber da senhora qual o supermercado mais barato da Zona Alert. É o supermercado barateiro. Hã? Barateiro. Tem cerveza? Tem. A economia do seu dinheiro? Isso. Ganhou! Aplausos. Ganhou aí a sexta. Muito obrigado, tá bom? Pela sua companhia, pelas compras e também pela sua audiência também, viu? Tá bom. Eu que agradeço. Tá certo. Quer mandar beijo pra quem? O meu esposo. Tá certo. Um beijo pro esposo. Seguinte, daqui a pouco eu volto. Eu continuo aqui na Rua 7 de Setembro, continuando o quadro na minha casa agora. Mas a Márcia tem um recado muito bacana pra você. Márcia, é contigo. Obrigada, Emerson. Tu dá uma dica daí, eu dou outra dica daqui. A gente vai falar agora de conforto térmico. E se tem alguém que entende disso, essa é a Totaline Refrigeração e Ar Condicionado. Uma empresa do grupo Midea Carrier. A Carrier é referência mundial em climatização e foi fundada pelo inventor do ar-condicionado, o Willis Carrier. E a Midea é líder mundial na fabricação de eletrodomésticos. Duas gigantes unidas pensando em você. Na Totaline você tem a solução completa pra sua residência, indústria ou comércio. E tem uma linha completa de condicionadores de ar com capacidade que vão de 9 mil a 80 mil BTUs. E vários modelos à sua escolha. Aqui você sempre encontra a solução ideal pro seu conforto térmico. E a grande novidade que a Totaline traz são os produtos exclusivos Midea. Pra você, a Air Fryer Midea. São alimentos fritos sem uma gota de óleo. A única do mercado com capacidade de 4 litros nas cores branca, prata, vermelha e preta. Fácil de limpar porque possui a exclusiva bandeja de material antiaderente. E tem também a baixa emissão de odores e baixa emissão de gordura na sua cozinha. A Dega climatizada disponível nos tamanhos 8, 12, 24, 29 duplex e 34 garrafas. Seu vinho na temperatura certa. Tem freezer disponível nos tamanhos 202, 295 e 415 litros. E frigobar nos tamanhos de 45, 93 e 124 litros que cabem em qualquer ambiente. Tem uma linha completa de micro-ondas branco e preto, branco espelhado com prata e prata espelhado em vários tamanhos. De 20, 30 e 31 litros. Ideal pra sua necessidade. Uma linha completa de eletrodomésticos de embutir Midea. Tecnologia e modernidade pra sua cozinha. Forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás e elétrico. E coifas com fino acabamento e design diferenciado. E o grande lançamento de 2019. A lava e seca Midea Storm Wash Inverter Tambor 4D. Disponível nas capacidades de 10 e 12 quilos. E nas cores branca e prata. Sistema de lavagem e secagem que deixam suas roupas como novas. Acesse o site e faça um dimensionamento virtual pro seu ambiente. www.totaline.com.br A solução completa e moderna aqui na Total Line. Você tem todas as opções. Viu aí, hein? Fica ligado na Total Line. Vamos lá, minha gente. Ricardinho, põe esse dedo no botão da sirene, Ricardinho. A polícia militar prendeu o líder de um grupo criminoso, inclusive participando de uma facção criminosa muito forte aqui no estado, na Operação Radar. Com ele foi apreendido também um arsenal. A Meixa Piama traz os detalhes. Márcio Alexandro Campos da Costa, de 44 anos, mais conhecido como Coroa, foi preso na manhã de hoje pela ronda extensiva Cândido Mariano. Está sendo apresentado aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia na Cidade Nova. Ele é esse senhor aqui de 44 anos que, segundo a polícia, foi encontrado com ele um arsenal de armas, dentre eles um fuzil 556, uma submetralhadora, uma escopeta, pistolas, revólver, colete balístico e granada de uso restrito das forças armadas, além de 30 quilos de entorpecentes. Ele está aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia. A gente vai tentar conversar com ele para saber o que ele faria com todo esse material. Um armamento bem pesado, né, Coroa? De quem seria todo esse material? Esse material era seu? O que você faria, Coroa, com esse material? Não quer falar agora? Olha, o Coroa, ele está calado, ele não quer falar, mas, segundo informações do Capitão Lasmar, que efetuou a prisão do Coroa, ele faz parte, é integrante de uma facção criminosa, seria líder de uma facção criminosa que atua aqui no Estado, inclusive já possui várias passagens pela polícia. Nós conversamos com o Capitão Lasmar, da ROCAM, que falou mais sobre essa prisão. Nós acreditamos aí que esse tipo de armamento ou seria para fazer algum tipo de defesa aí da facção ou para fazer alguma tomada de região, porque é um armamento não convencional, é um armamento diferenciado aí que nós conseguimos apreender. E reitero aí para a população que nós vamos continuar ininterruptamente trabalhando na cidade de Manaus para dar uma sensação de segurança à população amazonense. O Coroa que está aqui vai continuar preso aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia e todo esse arsenal pesado que foi encontrado com ele foi apreendido pela polícia e já está fora de circulação e agora o Coroa vai ficar à disposição da Justiça. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Amém, Chapiama. Poxa, primo, por que a Record teve prioridade? A gente pode falar isso, gente? Não, né? Por que o pessoal teve equipe de outra reportagem que foi lá, cediu na casa do cara para poder fazer e a imprensa, os pobres mortais, não puderam pegar também aí a exclusiva, primo? Aí está todo mundo reclamando comigo porque é lasmado. Pois é, né? Nem todo lasmado é, né? Assim, aí foi lá e tal. Não pode isso, não. Tem que dar prioridade para todo mundo, tá? 12 horas e 15 minutos. Vamos lá que tem denúncia no WhatsApp. Põe aqui para mim, denúncia de foto de segurança. Parabéns pelo programa, muito obrigada. Sou moradora aqui do Coroado 1, pelo menos 30 anos eu gostaria que vocês pedissem para a polícia passar mais aqui na Rua Boa Vida. Entre em contato com a Secretaria de Segurança, vê quem é a guarnição que é responsável ali pelo Coroado 1, mais especificamente na Rua Boa Vida. Os maconheiros fumam... Eu estava vendo o telefone, está protegido o telefone dele aqui, né? Os maconheiros fumam maconha na frente das crianças, na maior cara de pau todos os dias e ameaçam os moradores. Isso é que é chato, né? O caboclo trabalha a vida inteira para comprar uma casa, para poder ter uma casa, uma residência digna, criar os filhos dignamente e os filhos ficam tendo contato ali com a bandidagem, com o pessoal fumando maconha lá na frente. É para acabar. Bora ver a guarnição responsável, mantém contato aí para poder circular lá na Rua Boa Vida e saber direitinho aí o que é que está acontecendo, por que a bandidagem está imperando ali. Beleza? 12 horas e 16 minutos, Emerson Santos agora! Na minha casa agora, hein? Emerson! Pois é, Márcio, continua aqui na 7 de setembro, no Jorge, Texas, com esse escurumim! E essas gurias! Parece os filhos da May, né? Todos os filhos da May. Lá na tua casa tem quantos, hein, mano? Quantos irmãos? Sete irmãos, aqui tem quatro irmãos, aqui tem cinco. E vai embora! Deixa eu entrar aqui na casa de telespectadores do Programa da Comunidade. Todo mundo assistindo o Programa da Comunidade, agradecemos a sua companhia, a sua audiência, você que todos os dias assiste o programa e confere todas as notícias e também todas as informações. Tudo bom, minha querida? Oi! Tudo bem? Tudo bom! Qual o teu nome? Luana. Luana, você mora aqui? Aham. De quantos meses? Sete. Sete meses. Já sabe se é menina ou menina? É menina. Menina? Menina! Ah, menina! Vamos entrar aqui na casa da nossa telespectadora, que assiste o Programa da Comunidade. Quantas pessoas? Todos os seus filhos aí? Não, né? É não, né? Você mora há quanto tempo aqui? Você mora há quanto tempo? Cinco anos. Cinco anos! E é isso aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver o que nós temos. Olha, esse arroz aqui eu gosto, viu? É esse arroz que eu gosto, que eu amo. Hum, com ovo frito. É uma delícia. Calma, Curuminhos. Calma, calma, calma. Minha querida, cadê a TV? Cadê? Ah, olha aqui, ó. Estamos na TV. Vamos sentar todo mundo aí. Todo mundo, senta aí. Senta, Curuminhos. Todo mundo, senta, senta, senta. Vai, vai, vai. Todo mundo, faz a festa. Mulher, o seguinte, calma. Eu quero saber de você o seguinte. Qual o supermercado mais barato da Zona Leste de Manaus? Atenção. Barateiro. Tem certeza? Sim. Será? Ela acertou? Ele ganhou. Ganhou. Aplausos. Aplausos. Muito obrigado. Quem manda beijo pra quem? Beijo pra minha mãe. Qual o nome da tua mãe? Delineuza. Denise? Delineuza. Como é que é? Delineuza. Duna Delineuza, aquele abraço e aquele beijão. Criança, vamos fazer assim, ó. Olha, quinta-feira eu tô de volta no quadro da minha casa agora, no oferecimento do supermercado barateiro. A economia do seu dinheiro. Márcia, eu volto contigo. Todos os filhos da May, viu? É contigo. A mãe das multidões. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta, não sai daí não. Olá, Márcia, meu nome é Tayla, eu moro aqui no Zumbi 3 e eu tô no Agora. Meu nome é Naldo, moro na Fã do Nascimento, quero mandar um abraço pra apresentadora do programa e um abraço pra minha esposa, a Maiana, que tá lá em casa assistindo o programa. Olá, Márcia, meu nome é Jair, eu moro aqui na Zona Leste, no Zumbi, não é todo Agora. Jair, eu moro aqui na Zona Leste, no 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 Zona Leste.